Plano indexado, o que é, como foi criado, como funciona, para quem serve. Nessa série de vídeos você vai aprender tudo o que você precisa aprender sobre essa estratégia financeira que eu venho usando há uma década para mim e para os meus clientes aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Gustavo Couto e eu sou consultor financeiro licenciado aqui nos Estados Unidos. Estrategista financeiro e líder da agência Brasilionaires, a maior agência de consultoria financeira para brasileiros aqui nos Estados Unidos. A nossa empresa preza em educar os clientes em primeiro lugar, porque nós acreditamos que a pessoa bem informada vai tomar as decisões certas para ela, para a família dela, para o futuro dela. E é exatamente isso que eu quero fazer aqui com você nessa série de vídeos. O que é o plano indexado? Antes de entender o que é esse produto, deixa eu te explicar por que ele foi criado. Para entender por que ele foi criado, você tem que entender um pouco de história. Vamos lá no quadro? A situação financeira americana e o plano indexado começou a surgir na década de 70. Nessa década, é importante entender que o imposto de renda estava altíssimo. A classe mais alta da população pagava 70% na camada mais alta. Isso quer dizer que uma parte do teu dinheiro, quando passava para esse limite, 70% desse dinheiro ia para o governo. E aí as empresas de consultoria financeira, na época, começaram a criar estratégias, a se perguntar como é que a gente ajuda nossos clientes a proteger o patrimônio deles do imposto de renda. E na década de 70 ainda, especificamente em 1979, uma empresa chamada EF Hutton criou a configuração que até hoje é utilizada para o plano indexado. Eles criaram a primeira forma de Universal Life Insurance. O Universal Life era uma resposta para a crise nas áreas de seguro de vida. Porque na década de 70, as empresas financeiras viram que o seguro de vida vitalício permanente estava perdendo relevância. O famoso Whole Life, um dos produtos mais antigos da humanidade, não estava mais sendo atraente para as famílias da década de 70. E aí eles criaram o Universal Life, com flexibilidade em primeiro lugar. O objetivo aqui era criar uma estratégia de seguro de vida vitalício para minimizar o valor do seguro de vida e maximizar a acumulação de capital. O que a EF Hutton fez? Eles criaram um produto onde a maior parte do dinheiro era acumulado com rendimento. Inicialmente, a renda fixa. Sabe por que a renda fixa? Porque o Prime Rate nos Estados Unidos, na época, estava indo de 15% a 20%. Você já imaginou a taxa de juros a 20% ao ano? Essa era a taxa de juros nos Estados Unidos nessa década. E esse produto virou o super favorito das pessoas com poder aquisitivo maior. O plano perfeito para os ricos. Por quê? Eles tinham uma estrutura de seguro de vida que blindava contra o imposto de renda e gerava acumulação acima de 10% ao ano, sem risco. Blindagem patrimonial e crescimento com rendimentos. Era isso que eles estavam buscando. Só que no final da década de 80, a taxa de juros caiu. E foi caindo ao longo dos anos. E aí a Bolsa de Valores americano começou a subir. E eles criaram uma nova variação de produto que pegava esse capital acumulado e investia em fundos de investimentos na Bolsa. Como a Bolsa estava indo super bem, fazia mais sentido ainda. Agora eu tenho um seguro de vida, a blindagem patrimonial e rendimentos vinculados ao mercado financeiro americano. Só que quem estava aqui na época de 2000, identificou uma mudança. Esses 20 anos, a Bolsa de Valores acelerou nos Estados Unidos. Até que, em 2000, aconteceu o Stock Market Crash. Quando as pessoas tiveram a primeira oportunidade de perder mais da metade do patrimônio delas na queda da Bolsa em 2000, 2001, 2002 e depois novamente em 2008, eles tiveram que reconfigurar essa estratégia. E aí eles criaram o que hoje nós usamos, que é o plano indexado, que combina a acumulação patrimonial com o rendimento da Bolsa de Valores, mas sem o risco de perda. Exatamente o que eu estou te falando. Esse produto ficou conhecido como Fixed Universal Life. Para nós brasileiros, a melhor maneira de explicar é o plano indexado, que é um plano que tem a rentabilidade fixada, atrelada ao rendimento da Bolsa de Valores, mas sem correr o risco quando o mercado cai. Eu vou te mostrar agora exatamente como esse produto funciona de maneira bem simples. Lembra, o objetivo qual é? Acumular o dinheiro com rendimento sem correr riscos. Maximizar a acumulação, eliminar a tributação, ou seja, proteger o dinheiro do imposto de renda e gerar uma segurança a mais para a família com o seguro de vida vitalício. O que acontece? Quando o cliente faz um depósito, o plano indexado bem configurado, você pode imaginar que esse depósito é dividido em três partes. Imagina aqui que eu estou colocando 3 mil dólares, 30 mil dólares, 300 dólares, mas eu divido ele em três terços. Um terço desse capital é usado para gerar a proteção do seguro de vida. Os outros dois terços, ou seja, a maior parte do dinheiro que eu estou acumulando, que eu estou depositando, é para gerar a acumulação. Essa acumulação vai estar protegida de imposto e ela vai estar tendo rendimentos vinculados ao mercado da Bolsa de Valores, a índices da Bolsa. Se a Bolsa de Valores subir, eu vou ganhar o crédito do rendimento. Mas se o mercado cair, ele fica parado, ele não perde nada. Toda vez que o mercado cai, o plano indexado fica parado e protegido. E toda vez que o mercado sobe, ele sobe junto com o mercado. Aqui parece bom demais para ser verdade, acredita em mim. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, isso aqui é bom demais para ser verdade. Não é possível que isso seja viável. Imagina, toda vez que o mercado cai, ele protege e quando o mercado sobe, ele sobe. O que faz isso aqui ser viável é que existe um piso, o piso de proteção, que é zero. Mas se existe um piso, tem que ter um teto também. Toda vez que o mercado sobe, ele sobe até um teto máximo. Esse teto, dependendo do produto, pode variar de 10% a 12%, 9%, dependendo da empresa que você usa para o produto e dependendo de como esse produto foi configurado. Mas o importante é, uma grande parte do capital para esse plano está sendo usada para a acumulação. E a outra parte é a proteção familiar, que imediatamente entra em ação se houver um falecimento na família. E nos nossos casos, também, se houver uma doença grave. Imagina, você está enchendo um cofre, mas paga uma taxa por esse cofre. Se você falecer ou ficar doente, a empresa que cobra a taxa termina de encher o cofre para você e passa ele para a sua família ou para você mesmo, em caso de doenças graves, como benefício da proteção. É exatamente essa a estrutura do plano indexado, quando ele foi criado na década de 70 para 80. E o mais recente, que é o indexado na bolsa, o que nós usamos para os nossos clientes. E agora vamos falar de resultados. Para deixar bem claro, antes de fazer o primeiro plano indexado para um cliente, eu passei um tempão estudando e pesquisando. Porque, para ser sincero com você, eu não acreditava que isso era possível. Eu já tinha feito investimentos em ações, em fundos de investimentos, na bolsa de valores direto. Eu fiz investimentos em day trading com stock options. Eu fiz investimentos em moedas com forex. Eu tinha realmente uma experiência na área de investimentos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos há 14 anos naquele ponto. E aí eu descobri que isso aqui existia. Primeiro eu quis ver se não era bom demais para ser verdade. pesquisei a fundo esse produto. Tirei a minha licença, sou licenciado há uma década. E entrei nos produtos de configuração das empresas de seguro que oferecem o produto para analisar como ele era configurado, como ele funcionava. Pesquisei artigos. Para você ter uma ideia, eu achei até um relatório de tese de mestrado de um aluno de finanças em uma das faculdades aqui americanas que dizia como esse produto funcionava e analisava ele para a funcionalidade e a relevância para o mercado. Bem, fiz toda essa pesquisa e aí fiz o meu primeiro cliente. Dois clientes. Eu, Gustavo Couto, e Marina Couto, a minha esposa. Nós criamos os nossos primeiros planos. Eu entendi o seguinte. Isso aqui funciona e eu acredito. Por isso, eu coloquei a maior parte do meu capital no plano indexado. E aí o que aconteceu? Tem quase 10 anos que eu tenho esse plano. Nos primeiros anos, ele teve alguns rendimentos. Em 2016, o mercado caiu. Eu fiquei com rendimento pequeno, mas não perdi nada na queda. E continuei acumulando e continuei vendo rendimento no meu plano. Até que veio o Covid. Quando bateu a crise do Covid, foi quando eu vi a importância de não perder dinheiro. O mercado despencou 30% em menos de 3 meses. 30% ou mais. Tinha amigos nossos perdendo 60% do portfólio. Enquanto que eu e Marina não estávamos perdendo nada. E quando o mercado se recuperou, o plano indexado continuou rendendo e gerando rendimentos. Nesses quase 10 anos que eu tenho meu plano em vigor, eu tive um rendimento médio de 6,7% ao ano, sem risco de perda. Eu não estou aqui me gabando de rendimentos gigantescos. Não é 20%. Não é um plano extremamente agressivo para alta rentabilidade. Esse é o produto para aquela pessoa que quer ter rendimento, proteção tributária, proteção pessoal e familiar. E ter rendimento com crescimento ao longo dos anos, sem correr risco. Em vez de deixar o dinheiro na poupança ou dentro do cofre, eu deixo o meu dinheiro dentro do cofre do plano indexado. E é para isso que o produto funciona. Agora, se isso aqui foi importante para você, se você achou interessante esse primeiro vídeo, vou te fazer um convite. Assiste os outros vídeos da série aqui no canal, se inscreve no canal, aperta o botão aí de subscribe, dá um joinha, faz um comentário para outras pessoas conhecerem mais sobre esse produto. E se você quer saber a mais e a fundo para você, aqui na descrição do vídeo tem um link para você assistir um webinário de educação financeira chamado Seu Dinheiro nos Estados Unidos, que eu criei para você. E depois desse webinário, na página do webinário, se você quiser fazer um planejamento pessoal gratuito, você aperta o botão que nós vamos colocar você em contato com um de nossos consultores licenciados e treinados, altamente capacitados para usar essa estratégia na sua vida e ver como isso pode se encaixar para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, até a próxima, tchau!